Essa, essa vai ser a parte polêmica, a parte polêmica, né? Vai, filhão! Terceira e última parte aqui da minha série de vídeos, o que eu penso sobre a fanbase do Coppetej e, por sua vez, também do JKB, né? Não existe meio que uma dissociação de uma coisa pro outro, né? Fanbase de um é a fanbase de outro, tem muita gente a ele que idolatra tanto o Coppetej quanto o JKB, e considera ele como se fosse uma entidade divina, né? O próprio Tony do Ataque Rápido fez lá um vídeo lá. Pai de idolatrar o JKB! Porque parece que tem muita gente ali que idolatra ele mesmo. E isso, é claro, não é culpa dele, tá? Não é culpa dele, do próprio JKB. Ele mesmo nunca pediu por isso, ele só, como ele mesmo disse, ele só quer fazer o joguinho dele. No fim, quem mais farma em cima do Coppetej nem é ele, né? E sim, alguns canais aí, né? Que eu não vou dizer nomes aí. Mas, um deles, falando de fanbase, foi me procurar, sabe aonde? Lá no Facebook, ó, mandando mensagem, né? Pra mim, ó. Ali, ó. Como assim? Não entendi. Claro, eu ocultei o nome dele ali, tá? Pra não falar sobre. Te adicionei lá no grupo de Mega Man. Tem um canal no YouTube com vários vídeos, mas isso aqui se trata de um trabalho de um fangame que se chama Mega Man X Coated. Não sei se conhece, mas é um fangame que é muito legal e muito bem feito. Se você puder se inscrever e dar um like no vídeo, eu fico muito grato. Palavras do... Quem que vocês acham que é? Quem que vocês acham que é? Não sei. Eu não vou dizer nomes aqui, é claro. Inclusive, vou confessar uma coisa pra vocês. Até um tempo atrás aí, eu tinha bloqueado esse pessoal aí, né? Esse cara aqui e um outro lá, que eu vou falar mais tarde aqui. Eu bloqueei eles, mas depois eu pensei... Pra quê, né? Não precisa, né? Tanto que eu peguei ele e desbloqueei. Eu desbloqueei ele e desbloqueei o outro cara. Esse aqui é o que eu... Clariosamente é o apelido de Tissoundary do Cocktail. Por que Tissoundary? Por quê? Ele ama o jogo de paixão, mas vive quebrando o pau em cima dele, né? Porque a definição de Tissoundary é isso, né? Aquela que ama, 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 mas vive dando patada, né? E tem esse daqui. Esse aqui é a Yandere. Esse não é a Tissoundary, é a Yandere. Hum, que nojo. Esse aqui já é outro, tá? E aqui tá o motivo, ó. Esse post aqui é o motivo por que eu bloqueei ele na época, mas depois eu desbloqueei, tá? Não tá mais bloqueado. Ele até tentou me adicionar no Facebook na época, né? Eu não aceitei. Mas se ele... Ó, se você quiser me adicionar de novo, quiser conversar comigo, tá? De boa. Vou tá à disposição, tá? Pode falar comigo. Já peço desculpa, tá? Se na época eu não quis conversar contigo, porque na época, até um ano, um ano e meio atrás, dois anos, eu tava muito, muito, mas muito puto mesmo com a fanbase do Cuphead. Vai puto mesmo. Cadei meu pau! Cadei meu pau! E eu vou contar pra vocês o porquê, daqui a pouquinho. Mas ó, esse aqui foi o motivo por que eu levei a bloquear ele aqui. Boa noite, Hunters. Como estão? Aparentemente, acho que ninguém prestou atenção nas regras do grupo. Ultimamente, tenho notado, bastante, né? Gente reclamando do jogo. Guys, este grupo é pra quem curte o projeto e quer saber sobre novidades. Estamos aí, né? 15 anos já, esperando aí. Novidade boa mesmo, que é bom nada, né? Mas beleza, beleza. Agora, vocês que só sabem reclamar, o que fazem aqui, cara? Sério? É uma coisa que não tem nexo. Não gosta do jogo? Eu mesmo, ó. Eu mesmo nunca disse que não gosto, tá? Não é... Isso aí não é pra mim, não, tá? Não gosta do jogo? Sai do grupo desgraça. Simples assim. Vou deixar aqui, bem claro, pela última vez. O próximo que vier de mimimi, reclamando, levará ban. Não queremos gente tóxica que cause intrigas no grupo. E aí, aí o resto ali, blá blá blá, eu de mais demonstradores, blá blá blá, não toleramos, né? Aí, o que eu fiz? Depois que eu vi isso aí, eu falei, é sério isso, meu? Então tá bom, né? Já que você tá banindo quem tá reclamando, quem tá reclamando, né? Criticando a demora do projeto, eu vou banir você também. Foi isso que eu fiz na época lá, banir ele também aqui do canal. Mas não está mais banindo, tá? Eu desbani, eu já desbani. Já desbani, já desbloquei o nome, já desbloquei. E, mais uma vez, ó, se quiser falar comigo aí novamente, estou à disposição. Mas eu continuo sendo muito crítico ao seu trabalho, tá? Eu acho que o que você faz ali, né, no seu canal ali, 90% das vezes só falar do Coppedge, e eu não concordo com isso, né? Eu acho que você tá explorando até muito mais do que o próprio JKB faz. Sendo que o JKB, né, ele não faz isso conscientemente, aliás, né? Mas você sim, você faz isso de forma consciente, explorando, né, o hype em cima do Coppedge. Tá errado fazer isso aí, né, de forma geral, falando de forma geral, tá errado. Não, né, cada um faz o que quiser aí, se quiser falar. Tem um canal no YouTube só pra falar do Coppedge, cada vídeo que lançou pra falar do Coppedge. Pode falar, claro, ele não fala só do Coppedge, ele já lançou outros vídeos ali. Tem uns vídeos legais, inclusive, no canal dele lá, falando sobre outros fangames, né? O vídeo que eu vi lá sobre o X7 lá, o possível demake do X7, na versão de dois bits, foi no canal dele que eu vi, né? Eu, sei lá, eu acho que você explora demais o hype também, né? Mas enfim, quem sou eu pra criticar isso também, né? Quem sou eu? É só a minha opinião de merda, tá, sobre isso aqui. É, tá bom. Beleza, próximo. Mais uma vez voltando, ó, sobre... Pra esse post aqui, ó. Tirado diretamente do boeirão do JKB. Ou mais conhecido também como servidor dele no Discord, né? Ou mais conhecido também como a parte PTBR, né? Sobre o servidor dele no Discord. Quando eu disse no vídeo anterior lá, na parte anterior, o que se o JKB sabe que possui uma fanbase tão tóxica, eu tava falando... Agora sim, ó. Calente, você tá aí? Primos? Opa! Chegou a hora! Ha, 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 ha... Tchiiiis! Tô aqui. Hora de reagir aos comentários, né? Lá no servidor do JKB. Mais conhecido como boeirão do JKB. Por que que eu falo boeirão? Porque eu nunca vi um ambiente tão tóxico quanto aquilo. Mas antes, ó, deixa eu dar um contexto aqui, tá? Contextualizando. Quando o Tony do Ataque Rápido lançou aquele vídeo dele lá, esse vídeo aqui, mais uma vez, ó, quem não viu o vídeo ainda, tá aqui, ó, o link. Vai tá linkado no vídeo aí também, tá? Na descrição também, pra quem tiver assistindo pelo YouTube. Pra quem não viu esse vídeo aqui, vejam. Então, na época, quando eu vi esse vídeo, eu ainda fazia parte do servidor do JKB lá no CoopTed. Eu ainda tava lá. Mas por que que eu tava lá no servidor? Porque eu estava querendo saber de notícias do jogo. Era pra isso que eu tava lá. Na época, eu não sabia que tinha que verificar lá, que você tinha que verificar pra ter acesso aos canaizinhos lá de chat lá, né? De conversa. Tanto que uma coisa que eu sempre faço quando eu entro no servidor, em algum servidor, é pesquisar pelo meu nome lá. Eu coloco na busca lá, Charivan, e vejo se alguém falou de mim lá, né? Eu já tinha feito isso lá, né? E aí, né, nunca encontrei nada, né? Nada falando de mim. Aí depois que, quando eu vi esse vídeo aqui, né? Quando lançou esse vídeo, eu fui lá dar uma olhada de novo, né? No servidor dele lá. E depois que eu me deparei, que tinha que verificar lá, que você tinha que marcar algumas postagens ali pra ter acesso completo ao servidor. Eu falei, nossa, esse tempo todo eu tava há mais de dois anos ali, não sabia disso. Mais de dois ou três anos, né? Foi então que eu deparei, né? Que tinha, assim, um chat PTBR ali, né? Aí lá vai eu, né? Vou pesquisar pelo meu nome aqui e me deparo com isso. Até aqui tudo bem, né? Até aqui tudo bem, né? O cara só comentando, né? Que apareceu no meu nome. Ó, note na data do post, ó, 2020. É mais ou menos na mesma época que eu tinha feito o No Damage lá no... Foi em agosto, né, que eu fiz o No Damage do X3. Foi mais ou menos um mês depois, né? Lembrando, tá, que na época era uma caralhada de gente que vivia aparecendo nas minhas live perguntando do Copitet. Tipo, o que você acha do Coptet? Você tá hypado pelo jogo? E eu falava, é... É, sei lá, né? Tá aí tanto tempo aí, né? Que não lança nunca, né? Sobre isso aqui, ó. Esse... Eu ocultei todos os nomes, tá? Não deixei nenhum nome aí, ó, visível. Todos os nomes estão ocultos aí. Mas esse carinha aí é o mesmo carinha que foi banido no meu servidor aqui por ficar flodando no chat, né? Se eu não me engano, ele já tinha sido alertado sobre isso, né? E ele ainda fala ali, ó. Porque eu repetia uma palavra umas seis vezes. Não foi falar, foi uma frase, né? Que ele flodou. Tá na zega do servidor ali. Não pode flodar no chat, né? Se flodar, pode tomar ban ali, ou sei lá, né? É impressionante. Charivan já xingou... Ó, já começou aqui, ó. Charivan já xingou o Gebiji num platinando o Mega Man X2. Eu não sei de onde é que esse cara tirou isso, ó. Olha isso, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu não sei de onde esse cara tirou isso, né? Detalhe, esse cara, esse aí é o mesmo... É esse mesmo aqui, tá? É o mesmo cara, tá? Esse foi. É... Fonte vozes da minha cabeça. Peraí, eu não sei pra onde apontar. Pra ali, ó. Aqui. Aqui. Já perguntei se ele conhecia o Coptet. Ele me xingou tanto que eu saí da live. Ele também xingou o Gebiji na mesma live. Gebiji, o que você acha sobre isso, Gebiji? Por favor, Charyvan, bota aquela forma do Gebiji, olha o pacete. Não, ele ficou. Se o Gebiji soubesse uma coisa dessa, como é que ele ficaria? Cadê? Ele ficaria desse jeito, ó. O Charyvan xingou o Gebiji. Fonte vozes da minha cabeça. Se vocês fazem isso comigo, eu vou chorar. Agora, esse aqui, ó. Esse aí. Esse outro aí, ó. Esse aí já é o outro, tá? Eu não posso... Ó, como eu não posso dar nome aos bois aqui, já que eu cortei os nomes. O carinha do primeiro post lá, que é o mesmo que falou do Gebiji lá, né? Que eu tretei com o Gebiji. É o Sr. S. O carinha do que tá mobando o meu servidor, que fala que eu não gosto que me zoe, mas que eu fico zoando todo mundo, é o Sr. T. E esse daí, ó. Esse daí é o Sr. Jota. Tio tá com os inscritos. Repotente e arrogante. Mostra conversa privada com outros youtubers. Eu nunca fiz isso, tá crime, pô. Tá crime. Ué. Peraí. Eu não entendi. Deixa eu ler de novo, peraí. Não, deixa eu ler outra vez. Mostra conversa privada com outros youtubers. O que? O que? Teve um dia que o Charivan... É, de novo, essa mesma merda, né? Puta que pariu, meu. O cara não para. Não, ali, ó. Agora ele deu contexto ali, ó. Ele deu contexto ali, ó. Teve um dia que o Charivan tava tiltado com o G-Virge, porque ele tava falando o seguinte. Cara, é só pular. É só pular, cara. Eita, Charivan. Eita, não. Porra, sério. Ele e o Charivan ficaram tritando no Zap. Inclusive, esse post aqui, ó. Eu peguei na época que eu vi isso aqui, ó. Eu peguei e postei lá no grupo do G-Virge. Falei, ó, G-Virge. No grupo lá, pra todo mundo ver, né? Inclusive, o G-Virge. Falei, ó, G-Virge. Olha que os caras andam falando da gente aí. Mano, o G-Virge não usa o Discord. Eu não sei, meu. Onde é que esses caras tiram, tiram, sei lá, meu. Ele nem participa de grupo do Zap. Eu nem sei qual que é o WhatsApp do G-Virge. Nem sei. Nem tenho contato com ele. O máximo de contato que eu tenho o G-Virge no privado é no Facebook, lá no Messenger. O G-Virge no Facebook é que essa galera fica achando que tem uma treta, né? Entre a gente, o povo é meio estranho. É porque eu acho que o principal, na verdade, é aquela tua hack, né? Aquela desgraça. Aquela hack é uma desgraça. Ali tu tava empolgado. Principalmente a do X3. Aí, como teve aquele momento lá que, de vez ou outra, tu bota o audio. Eu mesmo tenho os audio meu lá que sai botando, a galera vai usando. Que é reclamando da hack e tal. E xingando lá. Aí, eu acho que tem esse lance. E talvez seja isso, né? Mas é fanfic, né? Os caras fanfic de briga. Kenny deve ser, sei lá. É que é? Não. Kenny deve ser, sei lá. Ah, peraí. Contexto ali, ó. Contexto. Tem mais acima, ó. Ninguém, ó. Ninguém sabe quem são os youtubers de verdade, né? Por trás das câmeras, né? Kenny deve ser... Deve ser o quê? Não sei. Não entendi. KennyTV? Tio tá pra cacete. Não, tio tá pra caralho, né? É. Kenny é meio meso, esse aí já é o Sr. T, tá? Esse ali. Aquele ali é o Sr. S. E agora é o Sr. T. Uma vez viu o Julinho que criticou a demora do Copitério. Ué, não pode mais criticar a demora agora, né? O famoso 10 anos, né? Olha lá, tá vendo como é que é a passação de pano ali? Ele deve ser, né? Não, ele deve saber que o PC queimou, né? Sim, teve... Eu já falei sobre isso aqui na primeira parte que eu falei, né? Que teve esse problema aí do JKB ter perdido os arquivos, né? Perdido tudo. Não tinha backup nem nada, né? Talvez realmente, né? O Julinho não soubesse na época. Acho que nem eu sabia na época de sobre isso aí, né? Depois a gente ficou sabendo. Agora aqui é os caras querendo passar pano pro Tazeric. Aqui é o Sr. J, tá? Acho que esse bagulho... Eu suponho que BGL é bagulho, né? Abreviação de bagulho. Eu acho que esse bagulho de Taz é treta do Charivan com o cara lá, né? O Tazeric, né? O Tazeric. Na real, é só treta do Charivan mesmo. Aí o outro tentou explicar ali. Aí o outro tentou explicar. É que o Tazeric usa Taz mesmo. É bem proposital, né? E pelo que eu me lembro, ele não admite. Aí o Sr. J ali, ó. Mas tipo, por que tem que admitir? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. É aí. E não pode faltar o reiterismo, né? Xoto pra caralho. Falando de mim, né? Claro, né? Xoto pra caralho. Ele é babaca. Dá nojo assistir... Ah, isso aqui é o Sr. S. Sr. S. Mais uma vez, né? Esbanjando o reiterismo. Ele é babaca. Dá nojo assistir as lives dele, né? Mesmo ele sendo bom, né? É concentrático demais. Xingos inscrito. Expõe convers... De novo, né? Essa merda da... Eu não sei, meu. De onde esse cara tirou isso? Expõe as conversas que ele tem com outros youtubers. Mentira! Xingos inscrito? Mas nunca fui xingado. Você já foi xingado, cara? Você já foi xingado, primos? Nunca foi xingado. Vocês aí do chat já foram xingados? Inscrito que ele tá falando é inscrito no YouTube, tá? No caso, seria o seguidor. No tempo que eu fazia lives no YouTube. Assim, ó. Eu não deveria tá explicando isso, né? Porque a gente tá aqui só pra rir mesmo dessa merda aí. Mas não custa nada, né? Explicar, né? Esse pessoal aí, ó. Primeiro. Que pra mim é elogio, né? Ouvir essas merda desse pessoal aí, né? Desses haters aí, né? De merda. Porque eles não ficam hateando só eu. Eles hateiam todo mundo. Vocês vão ver mais pra frente que eles hateiam o Kenny, né? Hateia até o Julinho. Até a Lorena não escapou. Não tenho aqui o print, eles falam dela, mas nem ela escapa disso. Qualquer um praticamente que fala alguma coisa. Fala um A do JKB ou do Coppedge. Eles caem matando em cima. Mas nesse caso aqui, ó. Pelo contexto ali, ó. Na data ali, ó. Deixa eu ver. Já é no mês 12, né? 2020. Os moderadores meus sabem, né? Que naquela época lá, a chinela cantava mesmo, né? Era o negro folgando ali comigo. Era ban na hora. A chinela vai cantar mesmo, né? Queria saber de conversa, não. Teve até a época lá do... Uma live específica lá do... Que tinha um antivac na minha... Um negacionista, antivacina, né? Na minha live. Eu até tava sendo até um pouquinho paciente com ele, sim. Eu tava... Né? Conversando, mas depois... Até ele... Até ele falar que ele era antivac. Depois que ele falou que ele era antivac, eu mandei pro inferno já. Já mandei banir. Nessa mesma live, teve um outro cara que chegou ali e pegou o bonde andando, né? E falou assim, né? Ah... Nossa, você trata... Você trata mal os seus inscritos, né? Tipo, do nada, né? O cara falando isso. E claro, né? Não preciso dizer que ele rodou também, né? Tomou banho também na hora. Quem manda pegar o bonde andando e falar merda? Eu não duvido nada que esse carinha aí que chegou falando isso não seja um desses aí, ó. Pode até ser que ele seja o Sr. S. Eu acho que ele... Eu acho que ele era o Sr. S. Mais uma vez, pegando no pé do Julinho. Aquele cara do Rockman Plays lá também falou em live, né? Uma vez. O Flash vai acabar. Quero ver. Quero ver o que o cara lá do CupTed vai arrumar. E provavelmente o Julinho nem falou desse jeito. Provavelmente o Julinho falou alguma coisa. Provavelmente ele nem deve ter distorcido o que ele falou. Enfim, Julinho, se você estiver assistindo no vídeo aí, ó, na parte 3 aí, comenta aí, comenta aí. Pode comentar aí. O que você acha aí dessas pérolas aí que estão falando aí? Não só ao meu respeito, mas ao seu respeito também. As fontes... De novo, né? Esse aí é o Sr. S, né? O Sr. S. CupTed nunca vai sair. O cara tá falando só pra ele. Metal Hero X. A data é de 19 do 12. Cara, sinceramente, eu não lembro de ter falado isso não na época. Eu que falava direto. Nunca vai sair. Pode ser que eu tenha falado assim na brincadeira, né? Bom, eu acabei de falar agora... Eu acabei de falar nas outras partes lá que eu acho assim que vai sair. Eu brinco falando que não vai sair, mas eu acho que vai sair. É que sei lá, né? Parece que esses caras... Esses caras aí gostam de ser o zoeirinho e tal, né? Mas não entendem, né? Quando a gente zoa, né? Quando a gente fala as coisas na zoeira. Acho que a gente tá criticando, a gente tá falando mal. É lamentável. Porque ele odeia o CupTed. Odeia com O maiúsculo. Nossa senhora! Nem eu sabia que odiava o CupTed. Nem eu sabia disso. Detalhe, tá? Eu só tô mostrando a parte dos prints que falam de mim, tá? E mais ou menos até a data ali que eu fiquei sabendo disso aí. Porque depois que eu fiquei sabendo de tudo isso aí, eu saí do servidor na hora ali. Eu saí do servidor. Eu até printei a momento das minhas saídas do servidor. Já já vocês vão ver aqui, ó. Ele só provavelmente fala isso. Ele é babaca. Ele é babaca. Só faz que não tá com o disco arranhado. Ah, de novo, ó. De novo. O cara não para, meu. O que tipo de novo essa merda, mano? Cara, 2021. O que ele ficou xingando o Gbijo do salto? Vocês já contaram quantas vezes ele falou isso aí? Eu já perdi as contas, já. Tão uns quatro vezes, né? Esse tá com tempo, hein? Coitado do Gbijo, né? O Gbijo tá muito triste com isso, né, Gbijo? Se algum youtuber hoje grava Mega Man X, como é que é? Mega Man X é noob no jogo. Tá falando de mim, né? Que eu disse isso. Sério? Eu falei isso? Tá vendo? Quando foi que eu falei isso? Não, olha... Não, olha aí embaixo. O Gbijo não duvido dele ser pau no... Nossa, o Gbijo... Nem o Gbijo escapou. Nem o Gbijo escapou. O reiterismo aí. Caraca. Bota o cara pra lá, maldade. Vai lá, ó. Vai lá, vai, vai... Como é que é? Vai os... Vai os prós pra lá. Charivan, Quietinho, etc. Quietinho é outro cara que faz lives aí também, né? Eu conheço ele. Eu só não frequento muito as lives. Mas eu conheço ele. Ele é chegado lá do Fabio Jogando Soldado. Já cheguei a conversar com ele, inclusive, uma vez lá. Ele é gente boa, tá? Pelo pouco tempo que eu conversei com ele. Eu só não acompanho muito. Mas, tá vendo? Nem ele, nem ele escapa do reiterismo aí. Olha lá. De novo, reiterismo com o Quietinho lá. Quietinho se acha também. Ele não deixa o cara impar. É chato. Aqui tá falando do Tazeric de novo, tá? O contexto aqui é sobre o Tazeric. É porque não pegou, né? O contexto todo de cima ali. Alguém falou do Tazeric. Faz até live com o título. Dando uma de Tazeric Hunter. Pra quem não sabe o que ele tá falando, é disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que merda! Caralho! Aí o outro respondendo, né? No comentário. Caralho, desnecessário demais. Hoje sabe que ele é bacana, meu Deus. E aí, ó. E aí, ó. Aqui, mais uma vez, né? Falando do Juninho. Aquele cara do Hockley Place. Não sei... O que eu não sei dizer. Sei lá o quê. É, de novo o negócio do Flash lá, né? Repetindo de novo, né? A história lá, né? O que o Juninho falou. Só que dessa vez, ó. Várias pessoas respondendo aqui, ó. Esse aí tá sabendo legal. Cá, 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 cá. Mas ele falou zoando, né? Ou falou sério? É só um ignorante. Vai ver. Nem é burro. Falando do Julinho, tá? Ele tá falando do Julinho. Aí, ó. É só um ignorante. Vai ver. Nem é burro. Eu vou pegar minha marreta. Eu vou pegar minha marreta. Qual a lógica de você reclamar de algo que não pagou? Não ajudou. A mesma história, né? Dos caras. Eu já vi, inclusive, gente lá nos vídeos da Ataque Rapunzel. Usando essa mesma narrativa aí, né? Agora eu sei, né? Que é os carinhas aí, né? Que estavam lá infiltrados. Aí, agora, de novo, né? Haterismo aí. Haterismo que não para. Contra a minha pessoa. Contra o streamer que só faz live se tiver 100 pessoas na live. Quem dera se eu tiver 100 pessoas, né? Me acompanhando sempre. Quero ver o dia que o copoete saiu. Caraca. Quero estar na live dele, né? O dia que o copoete sair, né? Quero estar na live dele, né? Speed ruim. Ele vive dando xilique quando fala do jogo, né? Nossa! Nossa! Ai! Ah, tá! Uau! Não fala pra ele sobre a má fama dele aqui, né? Charivan é pior que o Dragon Developer. O Dragon Developer é o cara do idealizador do Mega Man X Engine, né? Isso aí, quem tá dizendo, ó, é o Sr. T. O Sr. T. O mesmo que toma banho aqui no meu servidor por ficar flodando no chat, né? Que nem uma criança. Na época, se ele tivesse falado comigo, na boa lá, foi mal aí, né? É, eu disse que eu por ter feito isso aqui, pode remover o banho, removeria de boa lá. Mas não, ao invés disso, ele ficou aí chorando nos outros servidores aí, falando merda de mim. E depois, recentemente aí, veio na maior cara de pau pedir pra remover o banho dele, nem pra falar, né? Nem pra falar, ah, eu falei isso, falei isso aqui, não sei, tá? Mas beleza, desculpa, tá? Aí eu respondi pra ele, vai lá no servidor do JKB lá e desmente todas as merdas que você falou de mim aí, que eu removo o seu banho. Aqui é o momento que ele descobriu que eu tava no servidor, ó. Só que, lembrando, tá? Eu tava lá no servidor, mas eu não sabia que tinha que verificar lá, que você tinha que verificar ali pra ter acesso a todos os servidores por completo. Eu tava só lá dentro, mas não tinha acesso a esses chats aqui. Aí os caras tentando me marcar ali, né, na postagem, tava conseguindo, né? Porque eu não tinha acesso ao chat, né? Não tinha como me marcar. Eu nem sabia que existia esse chat aí, né? Ah lá, tentando me marcar de tudo que é jeito, né? Não consegue. O Master do Card não deveria andar com alguém como charivão. Nunca andei com ele, né? Assim, eu sigo o Master do Card e tal, mas eu nunca tive intimidade com ele. Não sei por que o cara tá falando essa merda aí. Do nada. É. Esse aqui é um moderado, ó. Tá vendo esse de verde aí, ó? O nome oculto, só que com verde, é o moderador de lá. O moderador BR. Babaquinha também, babaquinha. Porque se fosse um moderador sério, já teria dado um jeito nesse chat aí, desse reterismo aí, de falar merda não só de mim, mas dos outros ali, de todo mundo. Faz tempo. Mas ele também é outro, né? É outro Kid lá. Esse pessoalzinho aqui, ó. São tudo um bando de Kid aí. Bando de aborrecente. A maioria aí não deve ter nem... Deve ter um lá, uma média aí. Média de idade aí de uns 16 anos aí. E olha lá, deve ter até menos que isso. Falta de Ribotree. É, deve tomar uns Ribotree estragados aí também. Ribotree vencido, né? Esse pessoal aí. Outra vez, ó. Passando o pano pro Tazzerik. Esse é o Sr. J, tá? Sr. J. Passando o pano pro Tazzerik. Passando o pano pro Tazzerik, mais uma vez. E o pior de tudo. Dizendo que o X2 é o pior. Pior. O pior jogo da trilogia. Ah, não. Não pode. Não pode um negócio desse. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Sr. J, mais uma vez. Sr. J. Ele diz... Não sei se vocês repararam, né? Nos prints atrás, ele tinha falado, né? Que ele me achava um babaca, mas que o meu canal era bom, né? Agora nem isso ele acha mais, né? Então, merda que tem 10 caras de inscritos já. E aqui é o contexto, tá? Dessa... Tipo, ninguém tava falando de mim. Tá vendo o contexto da conversa aí? Ninguém tava falando de mim, né? Do nada ele soltou isso aí. O cara me ama mesmo, né? Sr. T. E aí, o Sr. J responde, infelizmente, ele anda com gente ruim, né? Charivante. Aí, o Sr. T. Ele já até falou em cálculo que o Charivante precisava mudar um pouco. Isso é mentira! Quando isso? Nem eu sei. Inclusive, na época que eu fiquei sabendo disso aí, eu perguntei pro Shekker. Eu mostrei pro Shekker. Eu falei, ô Shekker, o que você acha disso aí? O Shekker riu. Um pouco? Tá sendo modesto. Em questão de conteúdo, né? Em questão de conteúdo, né? O Sr. T. falando, né? Falando assim, ó. Derivar pra não ficar... Cara, o Shekker nunca me falou isso, né? Nunca me falou isso pra mim. Nem eu. Por exemplo, primeiro, né? Ele já sabe que o meu canal é focado, né? No... Nisso aqui, né? Nesse nicho aqui. Aí o cara vem falar uma merda dessa aí, né? Coisa que nunca ninguém disse. Resumindo. Charivan. O cara chato da Speedrun. Falou o haterzinho, né? O haterzinho lá que não sabia nem o motivo do ban dele. Quer dizer, sabia, né? Sabia sim, mas ele achou que não era nada demais. Ficar flodando no servidor dos outros. Reza a lenda que ele floda até hoje. Nos outros servidores. Mais uma vez, repetindo aquela mesma, né? O ladanho sempre. Ah, ele... Ele é um cara que não gosta de ser zoado. Mais um, mais os outros. Mas tem o péssimo hábito de criticar outros jogadores de Mega Man. Agora é o Sr. Jota que tá falando, tá? Não é o Sr. S. que mandava essas coisas aleatórias, né? Do nada. Agora é o Sr. Jota falando. E que se irrita quando fala do Cuphead. Ai! Moderador, ó. Ó o mod lá. Ó o mod. Esse é o mod de lá. O mod BR. O Sr. S. Ah, não. Esse aqui acho que não é o Sr. S, não. É outro carinha. É o Sr. G. Esse aqui. Eu acho que esse aqui é o Sr. G. Sr. G. Sr. G. Que deselegante. Charivan, acreditamos na sua inocência. Sério? Eu nem sabia qual que eu era o culpado. Culpado o quê? Cadeia dele! Aqui, ó. Isso aqui já foi depois, tá? Isso aqui já foi depois que eu saí do servidor. Até aqui, ó. Até aqui, mais ou menos. Não, até aqui, mais ou menos. Até... Até aqui, ó. Até aqui. Eu ainda tava lá. A partir daqui, eu já tinha saído de lá. Quando eu fiquei sabendo disso aí tudo. Primeira coisa que eu fiz foi Printar todas essas merdas aí. E mostrei lá pro pessoal do meu chat aqui. No meu servidor no Discord. As merdas que esses caras ainda falando. E saí de lá. Saí. Peraí, ó. Olha o que essas merdas faz aí. Não é possível, meu. Que o próprio JKB Não tá sabendo disso aí, né? O que essas molecadas andam falando aí no servidor dele. Porque se até o moderador dele lá O moderador dele lá tá compactuando, ó lá. Até o mod lá é babaca. Agora aqui, já foi depois que eu saí. Inclusive, teve um carinha lá, né? Que chegou a printar essas coisas aí E mandou lá no meu servidor que eu vi na hora. Eu falei isso. Sai daí, rapaz. Não fica aí, não. Você vai morrer aí de... Envenenado aí de tanta toxicidade aí. Aí os caras começaram a... Ah, isso aqui, ó. Eu acho que foi depois que eles descobriram Que eu peguei o print lá do cara Falando que eu fico tretando no GBJ no Zap E mandei lá no Facebook. Alguém ficou sabendo disso aí. E contaram pros caras lá Que eu printei isso aí. Aí ficaram com essa filha aí. Ai, o Sherevan deve tá printando aqui, ó. Printa isso, Sherevan. Ai, ele vai printar. E vai processar. É porque teve uma hora que eu falei, né? Esses caras falam tanta merda de mim aí Fica difamando, inventando coisa aí Que eu não sei como é que esses caras Não tem medo de processo, né? Poderia dar até processo por difamação mesmo. Só comentei, tá? Não ameacei ninguém de processo, né? Aí ficaram, né? Com essa zoeira aí, né? De processo aí Que eu vou processar quem, né? Que eu ia processar tal carinha, né? Sempre, né? Distorcendo as coisas Inventando merda. Aí o outro vai e fala ali, ó O cara não tem louço pra lavar, né? Falou o babacão aí, né? Que tá no meio dos pivete aí, né? Nem vocês, ô cambada de vagabundo desocupado aí. Vagabundo! 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 Você acha que esse pessoal aí Esse pessoalzinho aí, ó É gente que trabalha? É tudo criança, tudo pivete aí. Isso aqui, ó É o número de páginas Que aparece na busca Quando você procura lá pelo nome Charivan Lá no servidor do Coptet Faz, ó Quem tiver lá no servidor dele Faz esse teste lá Vocês mesmos, ó Vai aparecer esse número de páginas aí 14 páginas Só com Só com citação A mim Se procurar pelo Kenny Olha quantas páginas aparece Que viagem é essa, velho E olha que eu nem mostrei, tá? As pérolas, né? Que esse polvinho aí diz do Kenny Eu só mostrei o que eles dizem de mim E meio que por acaso ali, né? Por conveniência, né? Porque eles falavam também de outras pessoas, né? Do Julinho, do Kenny e do outro pessoal Mas se for procurar só pelo Kenny Rapaz Vai ficar aqui umas duas ou três horas Só mostrando pérolas aqui Printei até a minha saída do servidor Quando eu fiquei sabendo de tudo essa merda Ó, printei E é o seguinte, ó Na minha opinião de merda aqui Eu recomendo Qualquer um fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Porque Ou No mínimo ali Não interage com aquele chat tóxico ali, ó Aquele chat tóxico do TBR de lá Ou se for interagir Bota uma máscara ali Uma máscara, né? Aquelas máscaras de Sabe aquelas máscaras lá de Os caras que trabalham com usina nuclear, né? Nossa Aquele ambiente ali, ó E esse tweet aqui, ó Primos Lembra, Primos? Lembro Como é que eu achei isso aqui? Porque foi o Primos que me falou, né? E chamou a gente, né? De Nós somos toxo Nós aqui, nós? Sério mesmo? Nós? E sabe? Eu pensava que ele fosse lá Do Boerão lá Do Boerão do J.C. é bom, né? O servidor dele no Discord lá Mas não é Era só um Um aleatório aí mesmo Inclusive eu bloqueei ele lá Nem enche mais meu saco lá Eu até conversei com uma pessoa próxima aqui, né? Ele conhecia ele Falando Ah, eu conheço ele e tal Eu falei Rapaz, mano Peraí Toma Fala pra esses caras aí Toma cuidado aí, né? É isso, pessoal Era isso Era isso tudo que eu tinha de falar, né? Sobre o que eu penso, né? Não só sobre o Corrupted Mas sobre o JKB E a sua fanbase, né? Se você não gostou De algo que eu falei aqui Pode comentar aqui embaixo Por favor, tá? De maneira respeitosa Se não, já sabe, né? Vai ter seu comentário excluído aqui Vamos ter respeito aqui nos comentários E Não deixe também De se inscrever aqui no meu canal Me siga lá Na plataforma roxa Onde eu faço As minhas lives E não deixe de conferir Essas sugestões Que estão aparecendo aqui Na minha tela agora Essa daqui de cima E aquela outra Ali do canto Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Vejo vocês nas minhas próximas lives E... Falou! Tchau! 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 Tchau!